No vídeo de hoje eu gostaria de botar pra jogo a minha Cisa, será que a Cisa vai ser tão boa assim? Então, eu já fiz alguns testes com ela nos outros nódulos aqui, beleza? Mas eu ainda não fiz o nódulo crítico porque eu queria gravar aqui com vocês E na medida que eu for evoluindo aqui as batalhas da minha Cisa, eu vou comentando com vocês o que eu achei dela Obviamente a minha Cisa ainda não está com sua build final, mas no geral eu vou mostrar aqui como que ela tá, beleza? Ela tá desse jeito aqui, ainda está faltando o Danny pra fazer uns grandes ups aqui Então, do Pay aqui só um tiquinho, bem mediano o ataque básico e a assistência dela Vamos ver se eu consigo melhorar aqui, melhorei ainda mais, que isso aqui é o mais importante, beleza? O que mais aqui? Referente a equipamentos, tá desse jeito aqui O Pay e o disco 456, que é o mais importante, né? Impacto, subatributos são bem ruins, né? Porque tem que farmar e o Pay, esse aqui é teu 9 pra quê? Eu não sei porque os subatributos foram bons, né? Mas, pô, é um disco classe A, né? Esse aqui é ruimzão e coloquei o motor do Lecaion, se eu não me engano, né? Só pra ter um impacto fixo, né? De 18% a mais comparado a outros motores que eu tenho aqui Que não chamam tanta atenção, então tô utilizando aqui provisoriamente Até que talvez lance algum outro motor mais decente ali pra ela também, tá certo? Eu cheguei a testar ela com a minha equipe de fogo, né? No lugar da Luce e do Ben E da minha equipe de Ether também no lugar da Envy, tá? Que é onde eu devo testar aqui com vocês Mas vou fazer algumas gameplays aqui, variar um pouquinho das equipes Pra vocês verem como ela é uma personagem bem da hora, tá? Bem da hora. Mas, obviamente, a melhor equipe vai ser a equipe da Azul comparada a equipe da Ellen Mas eu devo usar aí as duas equipes só pra ter uma variação a mais pra vocês Vou começar mais no início com a número 11 e depois eu fecho com a Azul Que são as melhores equipes Mas vamos ver quais vão ser os nódulos críticos que serão apresentados aqui também Aqui as plays eu vou ficar cortando de uma luta pra outra Só pra gente focar mais em gameplay e redução de vídeo Fazer essas 10 lutas e mostrar as 7 equipes Eu não sei se vai repetir alguma ou não Então, antes a gente começa aqui pra batalha Não esquece de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição Se possível, compartilha esse vídeo aí com outros jogadores Principalmente em grupos que você participa aí de ZZZ Lembrando que a gente tem grupo aqui também de ZZZ Link na descrição se você quiser participar do grupo do Zap E também se você for comprar alguma coisa na Amazon Ou comprar alguma coisa na Rei dos Coins pra caixar em algum game Tem um link aí de associado aqui meu Que vai ajudar o canal aí Quem puder fazer essa ajudinha pro Neyzinho aqui Continuar, ficar mais feliz fazendo conteúdo pra vocês Então, bora lá que o mexinho já foi Aproveitando o gancho aqui Que estamos em andares mais baixos Eu resolvi fazer o teste aqui também Com a minha equipe de físico, tá? Então, só pra gente ver aí uma prévia dela Eu nem sei se a galera está equipada Pra falar a verdade Mas é isso aí O problema é que... Cara, eu acho que a minha equipe não está equipada Mas vamos ver o que acontece aqui Como eu vou dar... Vou ter um bom tempo Tem muito tempo que eu não jogo com a Nicomata O que você aprende aqui, infelizmente ele... Não acordou, né? Aí fica difícil, né? Esse aqui eu não decorei ainda o moveset desse cara Esse aqui é muito chato o moveset dele Mas eu estou com boa expectativa dessa equipe aqui, ó Dá um assalto E aí depois do assalto a gente vai lá e... Usa o... O especial dela Lembrando que eu ainda não sou aquele top player de Sisa ainda, né? Porque eu estou... Como eu estou testando com várias equipes ainda Mas só pra vocês verem aí Umas sugestões, um pouquinho de gameplay Nada do top player, tá? Olha lá Até erra ali também Olha lá Estou esquivando ainda Ao invés de usar o contra-ataque O boss não ataca não, né? Ele só toma dano Essa luta aqui da Sisa está horrorosa, né? Diga-se de passagem Vamos lá Vamos estudar aqui o buff Espero que na próxima luta eu venda melhor a minha Sisa, né? Vamos lá Eu acho que esse aqui é o último mobzinho, não tenho certeza É, foi Essa luta aqui foi horrível Ficou horrível Ficou horrível Essa... Eu acho que é porque eu estou gravando aí Né? A Sisa ficou meio... Meio zicada aqui Mas a gente sabe que o problema é entre o computador e a cadeira, né? Mas enfim Vamos ver aqui qual é a próxima equipe Então vamos para a redenção da equipe agora, né? Para verificar se a gente vai jogar bem melhor do que nessa primeira luta aqui Eu fui Vamos lá Aqui já Fazer isso aqui Vamos atirar o escudo aqui Beleza, isso aqui é melhor Já acertei um counter Vamos lá, continua atacando, cara Já acertei outro, ó Agora já fui bem melhor Tô vendo, né? A gente vai melhorando aí Vai me com a mata aqui Errei É, é assim, né? Com a Sisa é assim Você vai errando também É tipo jogar com bem, ó Já atordoei de novo Foi até rápido dessa vez Já deixa eu usar aqui a Piper Porque ela Abaixo valeu Vamos ver se eu consigo puxar vários aqui Aqui vai ser só dois, né? Beleza, um full boss aqui É, é uma equipe que eu, sei lá Eu não tô gostando muito não Mas vamos ver quando eu evoluir A minha N comata, né? Porque eu vou mudar de ideia Vou deixar a Piper aqui pra causar dano Vou falar mais umas ofensivas aqui Pronto, foi É, foi menos feio desta vez Eu acho que foi menos feio desta vez Agora eu cansei da equipe de físico, né? Então vamos mudar aqui para talvez a de fogo Vamos ver o que acontece aqui na próxima defesa Ó, e a fraca contra fogo e físico Daria até pra fazer uma mescla, né? Essa é uma equipe mesclada, né? Com a Lucy aqui também E vamos ver o que vai acontecer Que vai ser a última vez que eu vou utilizar Que é a Nikomata Porque está em dados mais abaixo, né? Então o nível 50 consegue tancar um pouquinho Aqui vai ser a Hiper-Cowey, né? Dois personagens buffando ali Falta só ativar aqui os jabalis, né? Ó, vamos fazer este golpinho aqui, ó Pô, mas vai ativar o ataque não? A pessoa não vai ativar o ataque não De... Como é que se diz? Ataque em cadeia Vamos lá, dar um ataque especial aqui Fechar a Lucy Ó, o boss não ataca, né? Então fica super fácil Conseguir ranquear essa assim também, né? É, errei aqui? Eu acho que eu errei, mas vamos ver A que essa Nikomata aqui A que essa Lucy aqui Ela não está... Ela não está... Ela está... M2, né? Ela está M0 É que lembrar de ativar assistência normal em campo Você não pode me ajudar A vitória é minha! Ele está bem! Ele está bem! Ele está bem! O que eles vão colocar na lista? Para... Para ver se vai dar boa ou não. Pera deus! Se ele atacasse em sequência... Eu já deveria estar com ele atordoado. Mas ele demora a atordoar? Deve ser morosidade. Eu acho que vai dar ainda para vencer. Olha lá inimigo! Ele ataca, ataca. Esse é o maior problema da Sisa. O bom foi que eu já deixei demonstrativo aqui para vocês. É um lance de inimigos muito... Ela enfraquece bastante comparado a um atordoador. Que não tem essa dependência de esperar o inimigo te atacar. Então bora para a próxima fase. Agora eu vou usar ela de fogo. Ok. Estreando aqui então a equipe de fogo. Nessa play. Então a Sisa primeira. Lucy para dar aquela assistência básica. Vamos começar aqui ativando Javalis. É hora de atordoar os inimigos. Ativar aqui o ataque... Ativar aqui o ataque... Para minha amiguinha. É hora de atordoar os inimigos. Ativar aqui. Ativar! Fale! Aperta aí número 11. Um. 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 que a gente está no quarto aí já fica olha só ela muda da água para o vinho né e aí e lá no caso parecer que é uma tordoadora né e aí e aí já vamos usar aqui beleza já finalizei aqui um agora vem dois em posicionar também né para tentar acertar os dois aí eu usei um a mais ali mas enfim o ator do ânus aqui e eu não tenho que aquele cara ali de longe ali vai ficar incomodando também né E aí Ah, eu peguei um no outro, mas vem aqui não. Errei ali tudo, o bom que como se você fica como se tivesse uma assistência, com a Cesar, Aí acaba usando o contra-ataque dela Parece que você ficou com muita assistência, né? Durante a luta Foi Agora a gente consegue finalizar, hein? Vamos ver O Supremo já finaliza Foi Bom, essa aqui é a equipe da Lucy, tá? Mas também eu tenho o bem upado, né? Dá pra utilizar dois defensores E aí fica muito mais tanque Vamos ver aqui se a próxima é pra contra-fogo Então eu vou usar a equipe do bem aqui Beleza, então vamos mudar aqui o nosso suporte Vai ser dois defensores nessa build aqui Agora estamos com esses caras que parece que não atacam Então a gente já tá com um buff aqui Faltando só o buff do bem, né? Vamos só ativar o buff do bem aqui Aí já fica com dois escudos O escudo da... Como é que fala? Da Sisa e do bem Vamos lá, anime nesse inimigo rápido Deixa eu ativar ele Vou tentar fazer isso Eu tentei entrar no laser dele pra... Estou esquivando, né? Tentei entrar no laser dele pra... Ativar o contra-ataque melhor Só foi Aqui eu dou prioridade pro bem, né? Pro bem... Ele encher mais o... Anomalia, né? Ativar a anomalia Já ativei o Supremo Pra melhorar o dano também, né? No caso, os críticos Já foi... Hum, apareceu dois, hein? O meu bem é level 50 Então... Vamos ver o que que acontece aqui O lance é que... A minha... Fiz ela não ativa passiva aqui, né? Mas vida segue A gente joga sem a passiva dela mesmo Tá tudo bem Que bom que não interrompe, né? O... 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 O da Cisa Tá bem roubado Bom, já foi... Acho que aqui eu não vou conseguir não, hein? Tá faltando... Pode faltar pouco tempo O boss é que ele... Esse inimigo aqui, ele não ataca lá Deixa eu finalizar aqui com a... Número 11 Vamos ver se esse for o último boss Aí a gente vai conseguir um S Vai inimiga Pelo menos conseguimos aqui O S E agora a gente vai pra equipe da Azul, né? Que é a equipe da Azul No caso, vai ser... As minhas melhores A equipe vai estar substituindo a Embi Na equipe da Azul Tô começando aqui Esse aqui é o primeiro módulo, tá? Então... Por isso que a gente tá aí Com a entrada diferente Aí novamente, né? Esses inimigos aqui Que não atacam a gente E tem esse lance dela também Que ela... Tem uma animação enorme Nos últimos ataques dela Aí você fica querendo dar o counter-ataque Mas não dá, né? Porque... Ela já tá voando ali Cadê o inimigo? Ó, pegar Vamos ver Esse aqui já ataca mais Ah, errei, cara Ah, é porque ele é vesbinho, né? Tá bom, ela ataca mais Aí tem que decorar aí O drop dos inimigos Que vai dar counter, né? Que tem esse lance Que eu vou ainda Ter que aprender aqui com ela Nossa, muito tempo em campo Pra causar pouco atordoamento Isso aqui tá incomodando Beleza, aqui é três Aí vou aproveitar os dois buffs Beleza, mas não atordoamento Já levar pra fora O cara seria mais da hora Talvez pra uma build mais rotativa, né? Só que Eu gosto de build mais rotativa Se tiver Como fala? Anômalos Tá, errei É, isso é o problema também Ó, da Dela, né? Se você errar o O contra-ataque dela Você vai perder energia, né? Ah, beleza Aqui deu quantos minutos? É, o tempo não foi aquela coisa Uau, não Vamos lá Esse aqui é a minha melhor equipe Eu não consegui um tempo Uau Né? Não sei se eu vou conseguir o S Desta vez não, mãe Vamos lá Mas isso aí Vamos esquipar o vídeo, né? Pra ir pra última luta É, foi quase aqui, né? Foi quase Deu pouquinho tempo Uns cinco segundos Se eu retornar aqui Eu devo conseguir É, fazer melhor Embora eu joguei bem aqui Com a minha equipe de fogo Teve poucas falhas aqui Mas Beleza, né? Foi isso daí Que deu pra hoje Bora pra última parte aqui Que vai ser pelo menos Com vantagem, né? Que eu vou ter aqui De De elemento Éter Mas o ideal Que seria que eu usasse Embaixo Mas Enfim Vamos ver o que vai acontecer aqui Nessa última batalha Eu espero que vocês estejam Curtindo aí A vibe desse vídeo, né? De Testando, né? Os personagens E as equipes Aqui também E lembrando que Esse vídeo também Eu gravei ali Na quinta-feira Quem é Membro do canal Já tava postado Desde quinta-feira Também, tá? Alguns vídeos Eu tô postando antes Porque, pô Muita coisa que teve aí Na atualização Não é Bernice Que eu já trouxe vídeo aí Pra vocês também É Vídeo De código E por eventos Então teve muita coisa E aí Tá indo em dia diferente Mas galera Tenta se antecipado Mas eu sempre posto Aqui pra vocês também Inclusive Quem quiser se tornar membro É Um dos benefícios Que eu aplico aqui Também pra galera É sugestão de vídeo, tá? Pode me chamar no privado Lá do grupo do zap A gente tentou Dependendo aí Da disponibilidade Fazer alguns vídeos também Temáticos aí De sugestão E de membro, tá? Então vamos ver aqui A primeira vez que eu tô jogando Com vários chefes aqui É com a scissor Nesse vídeo aqui, tá? Então não é aquela coisa Tipo hardcore Que eu já testei 300 vezes E aí eu faço O timing perfeito E tal Porque até mesmo Eu não jogo 500 vezes, né? Esse boss aqui Normalmente eu não consigo Fazer um bom tempo nele, né? Mas vamos ver Como é que vai ficar O tempinho aqui O boss tem muita dificuldade Nele Ele só vem no sétimo Também, né? Pra A nossa alegria Ele já dá Tem umas assistências aqui Ai, rei, velho Vou ter que decorar As animações ainda Da scissor, né? Do tempo Pra dar O counter Não é tão simples Jogar com ela assim, não Acabou a energia Ah, recuperou a energia Mas quando acaba a energia dela Eu fico numa Tipo assim Ah, acho que eu vou usar Assistência Imediata E esse sentimento Jato também Enche bastante, né? Atordoamento Acho que vai falecer Agora esse boss, hein? O tempo aqui Até que eu consigo O tempo de menos de 3 minutos Que é o ideal Mas eu não consigo Com a número 11 Menos de 3 minutos Eu deixo daquela Esquipada aqui Da número 11 E aí Passar, né? Só As minhas Impressões finais Aqui É, infelizmente Aqui não deu muito Bom, né? 4 minutos Praticamente Quase 4 minutos É um A Ah, esse daqui Eu vou ter que reformular Algumas equipes Ou melhorar, né? O dano da minha equipe também Mas de qualquer forma Foi esse aí O tempo que Eu consegui E agora, né? Os créditos finais, né? Só pra não render demais Esse vídeo Que eu ainda pretendo trazer aí Uma análise Um veredito ali Sobre a Cisa Porque até mesmo Essa aqui É a primeira vez Que eu estou jogando Mais sério com ela Embora joguei aqui com ela Fiz aqui, né? Essa equipe aqui Mas enfim A Cisa É uma personagem Que ela tem um Igual eu já disse Pra quem viu aí O Guia do Bem É uma personagem Que não é tão simples De jogar Porque você vai depender De ter aquele Set list Set skill, né? Dos inimigos também Pra ela ser uma personagem Mais interessante Então ela é mais uma personagem Que pra quem está começando o game Poderá ter uma dificuldade Em deixar ela bem OP Mas ela é uma personagem Muito genérica Como vocês puderam ver Eu praticamente consigo utilizar ela Em todas as equipes O escudo dela É universal Ainda não dá aquele buff No máximo Porque Falta o par aqui ainda É... O... Como é que fala? Esses negócios aqui dela Ainda falta o par Mas não fiz tanta questão Que eu vou usar um pouquinho De bateria também Será que eu farmo isso aqui Gratuitamente Então Embora está dando A oportunidade Da gente já poder farmar Mas não vou ficar gastando Minhas baterias Com esse recurso Que eu consigo gratuitamente Depois vai ficar sobrando Demais Pelo menos Eu não estou precisando Tanto assim Só quero upar mesmo Da Cisa Até o momento Mas o que que acontece? Ela é uma personagem Que eu achei muito Da hora Muito da hora mesmo Mas Dependendo de alguns Bosses Alguns inimigos Eu senti ela ruim Igual nas primeiras fases Eu estava usando ali A build de físico Os inimigos não atacavam E ela ficava meio assim Uma tordoa E ela estava no lugar ali De alguém para tordoar Que uma Embi Lembrando que quando eu estava Com a build de físico Eu estava usando a Embi Na outra equipe Então eu vi Que a Embi Estava atordoando Muito mais rápido Do que ela E eu já havia dado Essa call também Nas minhas prévias Da Cisa Ela é uma personagem Que tem um potencial De ser melhor Do que a Embi No caso Para dar ali o atordoamento Mas isso depende De o inimigo Atacar várias vezes Você ter energia E você acertar O momento certo Para o ataque especial Então são muitas circunstâncias Para algumas situações Ela ficar mais interessante Do que a Embi Que hoje É atordoadora Classe A Mas ela é uma ótima Atordoadora Inclusive Ela é um dos personagens Que mais atordua rápida Até menos mais Do que alguns Classe S Então Ela ainda O que mais me chama A atenção dela Além de poder ser Substituto de um atordoador Eu queria ter Anomalus Para testar aqui Uma Jane Uma Grace Ou uma Bernice Embora deu para jogar Com a Bernice No modo história Mas é mais limitado Eu queria mais testar ela Para fazer uma equipe Mais rotativa Infelizmente Eu não Terei essa oportunidade No momento De fazer Uma equipe mais rotativa Aqui Mas de qualquer forma A experiência com ela Foi muito positiva Porque uma das coisas Que eu sempre valorizei Ali Na prévia Da Nossa amiguinha Aqui Cisa É que ela seria Eclética Para vários nichos De equipe E realmente Ela é eclética Vocês viram Eu usei ela No físico Mudando ali Os componentes do físico O Zé era na equipe De fogo O Zé era na equipe De Jeter Ou seja Ela entrou em todas As minhas equipes Coisa que a Bernice Provavelmente Não vai entrar A Bernice Nem entra bem Nessa equipe Ela dá conta Ela entraria ali Em uma equipe De número 11 E acabou E a Cisa Entrou em todas As minhas equipes Que eu estou aqui Na minha outra conta A Cisa Também entraria Em todas as equipes E a Bernice Entraria na equipe De Jane Então Tá vendo A diferença De quando um personagem Ele é muito mais Tem valor de pool Porque ele fica Muito mais Acessível Também Mas de qualquer forma Essas então As minhas primeiras impressões Da Cisa De teste de play Espero que vocês tenham Curtido o vídeo De hoje Ficou muito longo E se vocês gostaram Dessa vibe Desse vídeo Eu já tenho aqui O vídeo no canal Mostrando a minha build Completando com a Jane E com a Ellen Mostrando tanto Andar de cima Quanto andar de baixo Que aqui eu só mostrei No caso A da Cisa Então já tem um vídeo Mostrando todos E pegando full S Com a minha equipe De Ellen De Jane também Vou deixar nos cards Pra quem gostou E aqui eu mostro Também minha equipe De gelo E minha equipe De anomalia De físico Que é a da Jane também Mas é isso galera Comenta aí Vocês pegaram a Cisa Não pegaram Vocês concordam Com alguma coisa Que eu estou dizendo Aqui Ou discordam Lembrando né A experiência De cada jogador É individual Então algumas coisas Estilo de gameplay Minha pode ser diferente Da sua E aí eu gostaria De saber também Quais são seus feedbacks Também pra eu Avaliar isso daí Em futuras análises Da Cisa Aqui no canal Mas é isso Por enquanto Vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Fui E aí